Mulheres que trabalham no campo terão mais acesso ao programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. A ideia é ampliar a participação feminina no meio rural. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. 28% dos produtos que são comprados pelo programa de aquisição de alimentos vem de produções agrícolas lideradas por mulheres. Mas o governo quer aumentar este índice, até porque o programa tem três modalidades. E a média de 28% é a soma dessas três modalidades. Quem vai dar mais detalhes sobre essa meta do governo de ampliar essa produção a partir da oficina que ocorre em Brasília até quarta-feira é Isolda Dantas. Ela é coordenadora geral de acesso à terra e cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Isolda. Como o governo está discutindo nesta oficina, que vai até quarta-feira aqui em Brasília, a ampliação desta produção feminina para o PA? Boa noite. O governo brasileiro, através do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da CONAB, está nesta oficina discutindo formas de institucionalizar a participação das mulheres no programa de aquisição de alimentos. Então, esta oficina está discutindo uma minuta de decreto, ela está discutindo uma estratégia de implantação de uma portaria que aconteceu ano passado, onde destina a priorização das mulheres para serem fornecedoras do programa de aquisição de alimentos. Agora, são três modalidades, na média, 28% dos produtos são fornecidos por mulheres, mas qual que é a meta individual do governo em cada modalidade, justamente para ampliar essa produção feminina de alimentos no país? Então, na portaria 44-2011, do ano passado, a meta do governo é que, nas modalidades de doação simultânea e compra direta, o mínimo, seja de 30%, qualquer projeto que seja apresentado para o programa, que tenha no mínimo 30% de mulheres como fornecedoras. Desculpa, 40%. Na modalidade formação de estoque, o mínimo da proposta tem que ter 30% de mulheres como fornecedoras dessa modalidade para o programa de aquisição de alimentos. Agora, na oficina aqui em Brasília, também temos representantes da Argentina, Uruguai e Paraguai, os países membros do Mercosul. Como está sendo a troca de experiências com estes outros países, estes representantes? Então, estes países estão aqui no Brasil para beber dessa experiência de compras públicas. É muito importante, porque isso é parte de um programa que o governo brasileiro tem com estes países do Mercosul, que é a de institucionalização de políticas de gênero no Mercosul. Então, a ideia é que tenham maior segurança jurídica nessas políticas, onde incentiva a participação das mulheres. Então, discutir a minuta de decreto, que é algo que o MDS está fazendo, criar estratégia para a implementação dessa portaria que prioriza as mulheres como fornecedoras do programa, é uma experiência muito importante que o Paraguai, que o Uruguai e que a Argentina podem ter aqui do Brasil. E elas estão aqui com esse objetivo, de conhecer essa experiência e de fazer com que essa experiência possa ser adaptada a esses países, e, óbvio, respeitando as suas peculiaridades. Mas é uma oficina de troca de experiência, de construção de segurança jurídica, de construção de políticas que possam, de fato, ter as mulheres como produtoras e reconhecidas como sujeitas econômicas da economia rural. E, óbvio, respeitando as pessoas que possam, de fato, ter as mulheres como produtoras